No primeiro semestre de 2023 foi feita a distribuição de insumos como semente, fósforo, ureia e cloreto de potássio como foco voltado principalmente para o plantio de grãos como milho e feijão Já no segundo semestre o foco será no atendimento ao plantio de culturas irrigadas de batata doce, melancia, melão, macaxeira, banana e citros como laranja e bergamota e também hortaliças em geral Para o aumento da produtividade e melhorar a qualidade dos alimentos produzidos no município além de inovar as técnicas agrícolas, a gestão vai promover a maior feira da agricultura de Roraima, a AgroBV 2023 Entre os dias 28 a 30 de julho, o evento contará com a participação de 44 empresas além de 20 barracas com produtos provenientes da agricultura familiar Em 2022 a feira chegou a receber mais de 22 mil pessoas e nessa edição a expectativa é receber um público ainda maior Este ano serão nove talhões de diversos tipos de cultivares plantados em 22 hectares no campo experimental Dentre eles milho, soja, hortifrutis e claro o tradicional campo de girassóis O primeiro dia de campo sobre hortifrutis de Boa Vista O evento promovido em março deste ano trouxe novidades e alternativas inovadoras ao produtor Roraimense Foi apresentada uma variedade de culturas irrigadas produzidas no verão E o público pôde conhecer o experimentos observando o comportamento de cultivares Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima